Música Como formado e o que é? Eu acho que é muito simples o que é um sujeito ecológico. Mas a gente sabe o que é, dá para conceituar, mas muito poucas pessoas são sujeitos ecológicos. O que é um sujeito ecológico? Nós temos que pensar que um planeta com 7 bilhões de pessoas, tanta coisa que a gente precisa para viver, e a gente não vive com pouco, infelizmente. O sujeito ecológico é aquele sujeito, por exemplo, ele pode até ter um carro, mas o carro não é o único meio de transporte dele. Ele não pode viver em função de um carro. O sujeito ecológico é aquele que pega a sua conta de energia, a conta de água, e vê o quanto que está gastando. Porque dá para viver com um tanto de água, por exemplo, quando a Organização Mundial de Saúde fala 120 metros cúbicos, ou 120, desculpa, 120 litros por pessoa por dia. Se o sujeito ecológico, se o sujeito pega a conta da casa dele, e ela está muito acima disso, ele não está preocupado com esse tema, e ele tem que estar preocupado com esse tema. Nós estamos aí num momento, numa seca inédita, para mim, eu nunca vi igual. O sujeito ecológico é aquele sujeito, ele tem um filho, ele é casado, ele tem filhos, ele está trabalhando isso com os filhos dele, ele está cobrando, entre aspas, ele está formando esses meninos, esse cidadão, para ser um sujeito ecológico. Então, o sujeito ecológico é aquela pessoa que está ligada, que está antenada, que está fazendo tudo o que pode em relação ao meio ambiente. Ele não pode ser consumista, ele tem que entender que dá para viver um pouco, viver bem, ele tem que entender que o lugar que ele mora, a casa que ele mora, a rua que ele mora, é responsabilidade dele, a cidade que ele mora é também responsabilidade dele. Então, e formar o cidadão ecológico, o sujeito ecológico? É uma parte muito difícil, mas possível. Hoje a gente trabalha a educação dental justamente para isso. A melhor maneira de formar um sujeito ecológico é informações. A educação dental, nada mais é do que ampliar o conhecimento das pessoas, mostrar para elas por que desse jeito é melhor e daquele jeito não, e fazer ela entender isso, mostrar para ela o que é que ela ganha com isso. Não adianta nada eu chegar em um bairro e falar assim, gente, essas pessoas estão sujas demais. Aí eu ligo da prefeitura, a prefeitura vai lá e limpa o bairro. Mês que vem, você vai acontecer? Vai estar sujo do mesmo jeito. Até que as pessoas entendam que aquele bairro sujo interfere na qualidade de vida dela. Talvez a vida dela não é um espetáculo, porque ela não está conseguindo manter o lugar que ela vive e limpo. Então, formar o sujeito ecológico é educação dental. Formar o sujeito ecológico é dar informações para ele, ele entender essas informações e ele colocar essas informações em prática. Dificilmo, né? Eu trabalho com educação dental há 25 anos. Se você para, você perde o que você conseguiu até o momento. É uma coisa contínua, a educação não pode parar. Aí você tem uma sociedade, você tem uma comunidade cheia de sujeitos ecológicos. Mas não é fácil não, não é simples. Mas posso falar? Posso fechar? É fantástico fazer isso. Quando a gente está trabalhando as pessoas, quando a gente está falando com as pessoas sobre isso, e uma ou outra dá aquele brilho nos olhos, e aquele brilho faz a gente arrepiar. Porque essa pessoa vai virar um cidadão ecológico. Ela tem que entender. Ou ela cuida do lugar que ela vive, ou ela vive como sujeito ecológico, ou nós vamos ter problemas. Nós vamos ter seríssimos problemas, nós e as futuras gerações. Então é isso. Esse é o sujeito ecológico. Hoje as pessoas estão se ligando muito nessa parte de meio ambiente, de ecologia. Nós fazemos parte deles. Chegou num limite que a natureza escoltou. E temos que educar os cidadãos. E a gente tem que começar isso nas escolas. Eles são disseminadores de ideias. Então a gente tem que passar para eles esses conceitos de preservação do meio. O mundo na realidade vai ser deles, dos descendentes deles. Então tem que sobrar alguma coisa para que eles possam sobreviver. E a natureza acabou mesmo. Ela está pedindo socorro já há muito tempo. E as pessoas não estão ouvindo, não estão acreditando que isso está acontecendo. E já se tornou um fato real. Esse ano mesmo nós tivemos uma seca muito grande. Os níveis de água baixaram, assim, absurdamente. Estados sofreram com essa recessão de água, de recurso hídrico. Todo mundo acha que a água, por ela ter um ciclo, ela vai ter, vai existir para sempre. E não vai. As grandes reservas que a gente tem são de águas congeladas. Então isso é um exemplo básico do que está acontecendo no nosso mundo. E a gente precisa estar atento com isso. E essa criação, o homem, esse termo homem ecológico, ela devia estar existindo desde a pré-história. Eles eram, de fato, mais inteligentes do que a gente com relação à preservação de recursos. Eles aproveitavam mais e degradavam muito menos. O progresso veio, é necessário, mas ele tem que acontecer com sustentabilidade. O mundo não é nosso, o mundo é de todo mundo. E quando a gente fala todos, a gente fala animais, vegetais, tá? Não somos só nós que desfrutamos dos bens que a mãe me oferece. Então nós temos que ter responsabilidade humanamente. Nós temos que cuidar deles. E como que a gente tem que começar isso? Já que estamos começando com um grande atraso, tá? Nós temos que ensinar essas crianças de hoje a preservar. E levar pra dentro das suas comunidades o que eles aprendem de preservação. Coisas básicas do dia a dia, como um lixo no chão, uma bolinha de papel que seja. Coisas mínimas, atitudes mínimas que, ao longo dos anos, vão fazer uma grande diferença no nosso mundo. Meu nome é Mara, sou professora na Escola Luísa de Oliveira Paris, há quase nove anos. E trabalho com educação há 14 anos. Como professora de história, como gente, mãe, ser humano, pessoa, mulher, O que eu procuro trabalhar dentro das aulas de história, aliado ao ser ecológico, é o seguinte. Nós estamos, o planeta Terra tem 4 bilhões de anos. O ser humano, o homo sapiens, o qual nós descendemos, está no planeta há mais ou menos de 100 a 200 mil anos. Fomos o último ser a chegar no planeta. E o que eu passo com meus alunos, como que a gente, em 100 mil anos, a última espécie a chegar, como a gente está tratando o nosso planeta. A casa estava toda pronta pra nos esperar. Prontinha. Seja o olhar pela visão científica, pelo criacionismo científico ou religioso, A Terra foi colocada, o planeta Terra foi colocada à nossa disposição há mais ou menos 100 mil anos. Para o ser humano. E nós estamos destruindo o nosso planeta. De que forma que nós estamos destruindo? Começou com a Revolução Industrial? Desmatamento, lá na Inglaterra, no século XVII? Ou começou com um advento, com um exagero da tecnologia, do plástico, da garrafa PET? Tudo era reaproveitado. Seja o papel de uma farinha de trigo que se embrulhava e trazia uma quitanda pra cidade. Seja uma latinha, eu estava até falando hoje com meus alunos, falando de arqueologia. Seja uma latinha que a gente achava no quintal e brincava com essa latinha. Quer dizer, de 30, 40 anos pra cá, a gente tem facilidade ir no supermercado E comprar vasilhantes de 1,99, sacolinhas que a gente leva todo dia pra casa. E você olha todo mundo jogando aquilo no lixo, não aproveitando, não reciclando. Eu ainda fui do tempo que comprava o pão e brulhando no papel. Do tempo que comprava o pão e brulhando no papel. E aquele papel era aproveitado pra outra finalidade. Quer dizer, nós temos a disposição, e eu digo isso pros meus alunos, A disposição, inúmeros vasilhanos, inúmeras formas de você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, usar as coisas. E de que forma? A gente, todo dia, você descarrega um lixo, 3, 4 sacolas do seu lixo. Eu, por exemplo, eu estou super errada, porque eu não sei o dia que passa a coleta reciclável na minha rua. Eu já morei em centro e moro em bairro. Eu não sei. Eu não separo o meu lixo. E esse excessivo uso, esse excessivo consumismo que a gente tem, Todo dia você troca de celular, troca de aparelho eletrônico. Onde vai parar isso tudo? A gente não reaproveita. Eu passo com meus alunos a minha vivência pessoal e de professora, dentro de um contexto histórico, dentro de toda a história de como o homem chegou e como a gente tem destruído o planeta. Essa é a consciência de que um simples papel de bala, para mim, eu não jogo lixo na rua. Isso é uma coisa que eu sou consciente. Eu não jogo com papel de bala. Eu não consigo ver uma pessoa jogando carro com papel de bala. A única coisa que você pode jogar é o resto de uma fruta, um palito de picolé, que é reciclável ali. O resto eu procuro não jogar. Então, eu procuro aliar o meu ser ecológico, ao ser histórico, a minha vivência pessoal aliada à história que eu ministro. E no qual eu sou pós-graduada, eu já fiz pesquisas e tudo. E eu acho que é dessa forma que eu posso contribuir com a ecologia e transformar o meu aluno em ser consciente ecologicamente. Então, nesse mundo globalizado, tão cheio de problemas, né, também internacionais, ligados à questão ambiental, é muito importante que, desde criança, a gente explique e mostre o quanto que as questões relevantes e relacionadas ao meu ambiente são importantes para a sobrevivência deles, das crianças, né, dessa atual geração e das futuras, né. E aí, então, essa questão de educar as crianças significa mostrar para elas o meio ambiente, seja ele primariamente conservado, né, ou seja, equilibrado, um rio, uma cachoeira, uma visita a um parque, né, e depois mostrar para a criança um ambiente alterado, né, um rio poluído, uma área degradada, né, poluída, destruída pelo homem, uma floresta devastada, até para ele poder ter um referencial de comparação. E, na minha concepção, depois dessa parte prática, deveria se fazer, em todo momento, observações na cerca de conservar os recursos naturais de forma integrada, né, porque às vezes a pessoa pensa só nos animais, só nas plantas e se esquece de que precisa economizar água, precisa economizar energia, precisa cuidar do seu ambiente, né, em casa, enfim, um ambiente equilibrado, não é só o ambiente natural, também é um ambiente urbano, um ambiente criado por nós, né. Então, aí entra também o respeito ao outro, né, a preocupação com a qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas estando equilibradas, elas vão transmitir esse equilíbrio para as suas ações. Então, a gente deve também ensinar questões de valores, né, de importância que se dê ao outro, aquilo que ele faz, enfim, a vida como um todo. Então, o pensamento, para o sujeito ecológico, é um pensamento que nasce na natureza, né, que é, digamos, alinhado com o nosso ser interior, mas que, ao mesmo tempo, ele vai para fora também desse ser interior, que já tem um pensamento mais integrado, preocupado com futuras gerações, e aí isso se espalha pelo seu redor, pela sua comunidade, e pode chegar a uma visão global, que é o sonho da gente. Então, o sujeito ecológico hoje é um sujeito que está inserido, para mim, num ambiente onde ele busca o equilíbrio, né, por mais que esse ambiente esteja alterado, ele mantém o equilíbrio nas suas ações. Então, ele economiza recursos, né, água, energia, ele consome com racionalidade, ele só usa aquilo que ele precisa, né, ele se preocupa com o outro, então, a partir do momento que você é uma pessoa saudável, equilibrada, você começa a transmitir isso para o outro, então, se preocupa com a saúde das outras pessoas. E isso tem que estar, não só, na minha opinião, porque, para a gente que é um pouco preocupado com a questão ambiental, é fácil a gente pensar assim, né, mas, para quem não é ligado, então, isso precisa ser repetido, mostrado a todo momento, né, nós estamos aí passando por um momento da crise, da crise, da questão da água, da energia no Brasil, né, a gente pode ter uma sociedade construída ao longo de décadas, entrando em colapso por um problema ambiental. Então, isso tem que ser mostrado, né, evidenciado. Olha, se falta água, a nossa matriz energética é a partir de energia hídrica, então, não vai ter energia o suficiente para abastecer a indústria e a sociedade. Se falta energia, nós não temos como manter as pessoas nos hospitais, manter, né, as escolas funcionando, manter a sociedade. E, se está faltando água, provavelmente, porque foi feito um desequilíbrio, aí, né, foram retiradas várias arábeis da natureza, o ciclo da natureza foi afetado, né, e a gente percebe isso, claramente, quando a gente vê um incêndio, aí, né, o quanto que o ambiente muda, com a fumaça, com a secura do ar que fica, e tudo mais. Imagina isso em grande escala, no Brasil todo, no mundo todo. Então, é, é, isso tem que ser mostrado pra mim, tem que ser evidenciado, problematizado, e aí, depois que a pessoa percebe isso tudo, a gente começa a partir pras ações, né, eu acho que, aí, a finalidade maior nossa, é, na minha opinião, esse sujeito ecológico, ele é formado pra agir, em prol do meio ambiente. Então, nós somos parte do problema, agora nós vamos ser parte da solução. Então, vamos cuidar, vamos plantar árvore, vamos, é, fazer ações, é, que mobilizem as pessoas pra cuidar, né, dos recursos naturais, vamos, vamos, é, racionalizar o uso de água, vamos reutilizar a água quando for possível, né, vamos montar estratégias, aí, de, de consumir menos energia, com produtos mais eficientes, eco-eficientes, vamos, é, andar mais, né, de bicicleta até transporte coletivo, pra preservar os nossos combustíveis posses, diminuir o impacto no meio ambiente, né, vamos conhecer mais nossa comunidade, interagir com os nossos amigos, nossas famílias, enfim, estender essa, essa, essa aldeia global, no seu verdadeiro sentido, que é viver integradamente, de forma sustentável, né, vamos, vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né, a internet, tá aí, é, as redes sociais, vamos divulgar as causas ambientais, as boas ideias, né, vamos botar em prática, e, e, e replicar isso aí, pras pessoas poderem aprender, né, então, essa parte da reciclagem, com arte, né, decoração, tudo mais, a gente vê tanta coisa aí, boa, e, então, eu acho que é essa a ideia, você gosta da minha mente, que você conhece, você estuda isso, entende os problemas, vê que o problema foi criado pelo homem, atualmente, né, e que, então, da mesma forma que ele foi criado, ele pode ser solucionado por atitudes, é, proativas, é, integradas, e, assim, atitudes que, eu gosto muito de uma frase que eu li no livro, que é, vamos solucionar um problema sem criar outro, né, então, por exemplo, é, esse, esse momento atual, né, solucionar o problema da mobilidade urbana, facilitando a compra de veículos, é, é, particulares para as pessoas, isso cria outro problema, que são os congestionamentos, a poluição do ar, né, não é investir em transporte individual, que a gente vai resolver o problema, a gente tem que ver x transportes que sejam, é, digamos assim, sustentáveis, limpos, e coletivos, né. O sujeito ecológico é aquele que respeita, respeita a natureza em todas as suas dimensões, respeita o próprio ser humano, os animais, as plantas, o meio ambiente onde ele vive, ser ecológico é se preocupar com a natureza, preocupar com a conservação da natureza, para garantir, para garantir a sobrevivência do homem no planeta. Desde pequenos gestos, que nós realizamos diariamente, demonstra que o indivíduo é um ser ecológico, é uma simples coleta e separação do lixo para reciclagem, isso é ser ecológico, porque está economizando os recursos naturais com a reciclagem. Nós, no nosso ambiente, todos os gestos que nós fazemos, para economizar tudo, desde energia, água, manter o ambiente limpo, saudável, evitar o desperdício, o consumismo, tudo isso é ser ecológico. Mas são poucas as pessoas que são seres ecológicos, porque muitos não sabem o que é ser ecológico. E as crianças de hoje estão sendo educadas, através da educação ambiental, para ser futuramente cidadãos ecológicos, cidadãos que saberão respeitar o ambiente onde vivem, para que possam viver nele. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, eu sou professora de VED, eu ministro aulas aqui na Escola Rua dos Santos, e da área de empregabilidade, e diante do PAC do Ensino Médio, eu estou trabalhando com os meninos, com os impactos positivos e negativos no turismo. E, dentro dessa parte, eu encontro muitos problemas com relação à conscientização do que deve ser feito para preservar o ambiente. E uma das atividades seria as trilhas ecológicas, onde a gente encontra carrafa, pete, papel, e isso, esses agentes do turismo vão passar essa imagem, e essa conscientização, e por isso, eu acho muito interessante, nessa área da empregabilidade, essa possibilidade de conscientização. Percebam, os alunos, tanto da nossa escola, do Fundo Fundamental, do Médio, Apesar de estarem constantemente nas áreas de geografia, de biologia e ciência, lidando com essas atividades, eles ainda estão bastante defasados quanto ao processo prático da defesa e proteção do ambiente. Legenda Adriana Zanotto